Olá pessoal, vamos agora para mais um react, vamos reagir a este vídeo aí, não importa aqui qual é o canal, não importa aqui qual é a tradução aí, mas o que importa é o simbolismo, aí trata-se de uma procissão, nas ruas de Paris, uma manifestação dos homens católicos, e é interessante observar que tem basicamente só homens aí, então foi uma procissão feita por homens mesmo, então foi algo assim, nesse aspecto foi algo interessante, mas o ponto aqui que nós queremos salientar é o fato de que vocês repararam aí que não tem nenhuma criança, nenhum adolescente aí no local, nenhuma criança nos ombros, você vê essa imagem, essa estátua, e essa estátua realmente gera um contraste muito grande com a realidade que está aí no entorno, então esse protesto aí tem a ver com aquela questão de que os pais devem educar os próprios filhos, a ideia de que as crianças devem conviver com o próprio pai, o pai verdadeiro, o pai biológico, tá, mas a pergunta que fica é de quais crianças eles estão falando? Não tem nenhuma criança e não tem nenhum adolescente aí, são somente homens idosos e homens de meia-idade, você percebe que o repórter aí parece que é um dos homens mais novos, mais jovens aí desta marcha, desta manifestação, e aquela estátua do homem carregando o filho acaba gerando um contraste muito grande, porque a gente percebe que não há crianças nessas famílias, e por que será que não há crianças? Agora a pergunta que fica é de que adianta haver esse movimento aí em favor do catolicismo, em favor da família, em favor da paternidade, se não há crianças? Então parece que o problema é muito mais grave, vai muito mais além do que um simples protesto. Quando nós vemos aí no YouTube protestos feitos por outros grupos, como por exemplo grupos muçulmanos, grupos judaicos e grupos ortodoxos cristãos de países do Oriente, nós vemos um monte de crianças aí, inclusive, aqueles homens costumam levar os meninos, enquanto as meninas ficam em casa com as mães, os pais levam os meninos até pequenos mesmos para participar dessas margens, que é para ir passando a cultura, a tradição, para ir ensinando aí as crianças. Mas cadê as crianças? Para quem eles estão passando este ensinamento? Tudo bem, é bacana, é correto colocarem aí os anciãos, os homens mais velhos para liderarem, para representarem o movimento. Isso é bacana, isso é correto mesmo. Porque isso mostra que, pelo menos, esse movimento tem uma noção do que seria a família, do que seria o papel do homem na sociedade. Se fosse um pessoal desconstruído, a gente sabe qual seria o arquétipo da pessoa que estaria aí representando o movimento, a gente sabe muito bem disso. Então, o fato desses homens estarem tomando a frente do movimento, mostra que eles não são homens desconstruídos. Mas a pergunta é essa, né? Por que não tem crianças? Por que não tem adolescentes? Se a resposta é que eles estão na escola, piorou, né? Se as crianças não podem participar da civilidade dos próprios pais, dos adultos, porque as crianças estão na escola, isso demonstraria que a família está totalmente destruída. Porque o Estado conseguiu descolar, desvencilhar os meninos da figura do próprio pai. Então, tomara que não seja essa a questão. Tomara que não seja aí uma questão de que as crianças estão na escola. Mas, supondo que não é esse o motivo, a outra explicação seria o fato de que não há crianças. Não tem crianças e eles não têm filhos. E, realmente, as pesquisas mostraram que, ali na França, a situação é pior, muito pior do que aqui no Brasil. Os nativos, ali na França, eles não têm mais filhos. E quem tem filhos são estrangeiros ou migrantes. Então, isso acaba sendo um sinal de alerta, porque o fato é que essa cultura morrerá, vai morrer, porque para quem eles vão passar esse legado? Para quem? Olha só, você não vê uma única criança aí. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nenhum adolescente. Você não vê nada aí. Então, isso é algo preocupante. E você vê em imagens, aí nesses locais, que realmente não há crianças. Tem um canal que a gente acompanha, eu acho que é Walk With Me, eu acho. É um britânico. E ele visita hotéis. Geralmente hotéis. Faz viagens de trem. Ele mostra como que é a instalação, o conforto, tudo mais. E é interessante isso, ele faz, o cara chega e faz uma imagem panorâmica e você não vê crianças. Geralmente idosos e pessoas ali de meia-idade. Mas é incrível observar como é difícil ver crianças nesses locais, nesses contextos da Europa. Teve até um vídeo em que ele esteve ali num hotel em frente ao mar e tinha que descer uma pequena montanha até chegar à orla. E ele chega lá, só tem idosos, adultos. Não tem uma criança ali na praia. Na praia. Numa outra cena, ele foi ali em Dubai. Ele visitou dois hotéis ali de alto padrão lá em Dubai. E aí ele vai visitar a piscina. E você vê uma ou outra criança ali. O resto ali é tudo adulto. E idoso. Então, isso acaba mostrando que realmente o problema é muito mais grave. Porque a gente imagina, nesse canal aí chamado, se não me engano é Walk With Me, ele é britânico, aquele tipo, o tipo físico, padrão, né? Inglês. E é interessante observar que ele tem um filho. Mas, quando aparece a esposa dele, dá para ver nitidamente que ela é uma mulher estrangeira. Você percebe que ela tem aquele sotaque, o inglês britânico? Mas, inclusive, aqui, está falando de São José, né? Marcha aqui, de São José. Então, aqui é a figura representando São José. o menino de Jesus ali. Então, é o simbolismo da paternidade. Inclusive, nós temos aqui também, vamos pegar aqui, nós temos aqui a estátua de São José, que representa a paternidade. porque aí está um pouco diferente, né? É uma visão, assim, mais contemporânea. Mas, seja como for. Então, o... E nesse canal aí, o Walk With Me, a esposa dele, embora ela tenha aquele inglês britânico, você vê que, tanto pelo biotipo, como também, até pelo sotaque, você vê que ela não é nativa ali. Ela fala muito bem o inglês, mas ela não é nativa. Então, ela tem o sotaque britânico misturado com um outro sotaque. Ela não fala que o inglês britânico é igual ao dele. Então, dá para ver que ela veio de um outro país. E pelo biotipo dela, dá para ver que ela veio dos países orientais. Provavelmente ali do Oriente Médio. E eles têm um filho. E o cara, ele não é novo. O cara deve ter ali, eu imagino uns 36, 37 anos de idade. E eles têm um filho de um ano de idade. Quer dizer que ele teve o primeiro filho já com uma idade avançada. Reparem, então, o que está havendo. Os homens nesses países, Reino Unido, Alemanha, Holanda, França, Itália, eles não conseguem formar família com as mulheres ali daqueles países. Se eles quiserem formar família, eles vão ter que casar com uma mulher estrangeira vinda desses fluxos migratórios. mas não apenas esses. Também tem muitas brasileiras, por exemplo, que se casam lá. Mas isso é uma coisa chocante. Observar o seguinte, que nesses países, eles estão vivendo ali uma queda na taxa de natalidade. Não nascem mais crianças. e as poucas crianças que nascem são filhas de mães estrangeiras. O pai pode ser estrangeiro ou pode ser nativo ali. Mas pode ser um aborigene que nasceu ali. Mas a mãe é estrangeira. Lá por volta de 2014, houve ali um líder muçulmano e ele falou em um discurso ali para os homens ali da comunidade dele aquele tom inflamado. Ele falou palavras ácidas, mas são palavras verdadeiras que não podem ser negadas. Ele falou ali que eram aqueles bolsões de imigrantes. Ele falou o seguinte, este povo estava se referindo ali provavelmente aos alemães ou franceses ou holandeses porque eles passavam pela Turquia, vinha lá do oriente pela Turquia, então devia ser ou Alemanha ou Holanda ou França ou Itália. E o cara falou o seguinte, esse povo sofre da doença da esterilidade. Eles não conseguem ter filhos. Então, nós vamos lá e nós vamos fertilizar as mulheres deles, as mulheres daquele povo. E acaba sendo uma concentração real mesmo. São povos que sofrem dessa doença, a doença da infertilidade. E nós vemos que os homens eles até querem ter filhos, mas eles não conseguem ter filhos como aquelas mulheres. eles têm que procurar mulheres de longe, sejam aquelas que vêm nos fluxos migratórios, sejam aquelas que vêm por conta própria, como por exemplo as brasileiras. E nós vemos histórias de mulheres brasileiras, algumas, que têm um histórico horrível no Brasil e elas vão para lá e elas se casam. Então, há histórias de mulheres que na juventude foram prostitutas no Brasil aí quando a carreira começou a declinar lá por volta dos 30 anos, ela viajou para esses países, foi trabalhar lá pegar um serviço qualquer e aí conheceu alguém lá, um homem daquele país, um italiano, um alemão, um francês, um holandês, um suíço e casou. Casou de papel passado. Em alguns relatos elas falam que o marido sabe. O marido tinha consciência de que aqui no Brasil no passado ela havia sido garota de programa. Mas os caras aceitam. Por quê? Porque os caras querem ter filhos. Eles querem formar família. Mas com aquelas mulheres não dá. Porque elas não aceitam, elas não querem ter filhos. Porque é aquilo que aquele líder muçulmano falou. São mulheres que sofrem da doença, da infertilidade, mas não a infertilidade biológica, mas a infertilidade espiritual, a infertilidade cultural. São mulheres que odeiam ser mães. Elas não têm a vocação para ser mães. E que a única maneira de restaurar o espírito materno, o espírito da maternidade naquelas mulheres, seria a imposição de um patriarcado pesado, como dizia o Lagoshinim. poderia ser uma lei da Sharia, por exemplo, ou qualquer outra cultura que vem do Oriente ali, e que tenha um outro posicionamento. Então, aquele homem falou que naquele discurso que aquelas mulheres eram inférteis porque os homens ali eram homens fracos. Mas, como eles ali seriam homens fortes, então, eles devolveriam a fertilidade para aquelas mulheres. E, em parte, isso daí tem uma razão de ser mesmo. Tem uma razão de ser porque eles falaram que por meio da Sharia, por meio do patriarcado pesado, aquelas mulheres retornariam para a tradição familiar. Então, a gente vê que é uma situação horrorosa mesmo, essa situação em que esses povos vivem. E nós estamos vendo que está havendo de fato uma substituição civilizacional. Então, naquele canal do Walk With Me, o cara faz as imagens ali da praia, da piscina, do segundo hotel e você não vê crianças. Uma ou outra, de vez em quando aparece uma ou outra ali. Mas o resto ali é um monte de idosos ali. E os homens jovens não conseguem procriar. Porque as mulheres não querem casar e as poucas que querem casar não querem ter filhos. Então, eles têm que procurar mulheres de outras culturas. Porque nós sabemos a influência que a mulher tem na cultura dos filhos. Tanto é que na Bíblia Sagrada, lá na época dos israelitas, a época de Josué, Gideão, eles falavam que era para que os hebreus não se unissem àquelas mulheres daqueles povos, os cananeus que vivem naquela região. porque aquelas mulheres perverteriam o coração das crianças e até de alguns homens. Então, considerando que as poucas crianças que nascem nesses países são provenientes de mães estrangeiras e essas mulheres vão culturalizar essas crianças com base na tradição do Oriente, então, é que é óbvio que é a questão de tempo, é a questão de duas ou três gerações para que ocorra, de fato, uma substituição civilizacional. Então, daqui a 50 anos, esses países serão irreconhecíveis. Os prédios estarão lá, mas as pessoas serão outras. Será uma outra cultura, uma outra nação. o país será o mesmo, mas a nação será outra. E isso parece que é inevitável. Você não vê crianças aí. Então, como é que eles poderiam mudar a situação? E houve também, nessa época de 2014, 2015, um repórter perguntou para um desses líderes muçulmanos sobre como que os europeus poderiam evitar essa substituição civilizacional. aquele líder muçulmano falou que já era tarde, não tinha mais como evitar. Mas ele falou que se os europeus quisessem tentar evitar, o que eles tinham que fazer é, imediatamente, correndo para ontem, cada mulher ter oito filhos. filhos. Se eles corressem e em poucos anos cada mulher tivesse oito filhos, talvez houvesse ali uma chance de mudar a situação. Agora, qual é a chance? Se nem um filho elas querem ter, se elas preferem ter cachorrinho e gatinho, imagina oito filhos a toque de caixa correndo. Não vai acontecer. Óbvio que não vai acontecer. Então, não há a menor chance de reverter esse processo, esse cenário. Naquele canal Walk With Me, ao mesmo tempo que as imagens não mostram crianças nas cidades, também o que a gente nota é a quantidade de mulheres usando turbante ou burka. Então, são mulheres que vêm lá do Oriente, vêm da Turquia, vieram da Grécia, vieram do Paquistão, etc. São mulheres ali que se assentaram ali. Então, já está havendo a substituição civilizacional. A quantidade de mulheres com aquele turbante na cabeça é grande. Teve uma cena que ele estava na fila para pegar o bilhete do trem e eram várias mulheres ali na fila usando aquele paramento. Então, é algo irreversível. Não há como mudar. E a gente vê aí, para que essa marcha seria muito mais producente se ao invés deles promoverem essa marcha, eles estivessem procriando, tendo filhos. Mas, e mulher para isso? Cadê mulher? Não tem. Então, as mulheres desses países não querem ter filhos. Elas preferem animais, pets. agora, se eles têm filhos com mulheres estrangeiras, elas vão passar aquela educação estrangeira para as crianças. Então, não há o que fazer. Não tem jeito. Um dia desse, a gente viu um vídeo de um casal, não sei de que país eles são, eles viajam por país, então eles fizeram um tour circundando Portugal. um carro especial ali, carro dormitório, um veículo dormitório. E mostrou eles em várias cidades turísticas de Portugal e é deprimente, você só vê idosos, só idosos. Você não vê crianças. Teve um outro vídeo que a gente viu também de um show que teve lá em Portugal, ao estilo sertanejo universitário aqui do Brasil, e também é assustador, porque aqui no Brasil nesses shows você ainda vê jovens, crianças. Lá não. Era essa imagem assim, só pessoas nessa faixa etária. Era um show lá dos caras tocando, cantando lá em Portugal e aquela multidão assistindo e quando dava azul você via que não tinha crianças, eram pessoas de idade mais avançada. Tanto é que Portugal é o campeão mundial de divórcios. Então assim, Portugal é o país que mais fracassou em termos de casamento. Se não me engano, lá em Portugal 90% dos casamentos terminam em divórcio. Agora, isso mostra também que a igreja está fracassando, porque é que tal. Olha aqui, cadê as crianças? Porque quando você vê esse tipo de evento feito por judeus, por muçulmanos, ou até hindus também, você vê ali os homens levando os meninos junto com eles. As meninas ficam em casa com as mães, mas os meninos vêm junto. Mas cadê? Cadê os meninos? Então, qual é a perspectiva dessa cultura daqui a 20 anos? Onde esses homens estão daqui a 20 anos e quem vai? Quem vai substituir esses homens? Não tem, né? Isso mostra que a igreja também cometeu algum erro aí, porque a igreja é o baluarte, é o farol que guia a nação. Por que a igreja não conseguiu guiar a nação nesses países da Europa? Por que será? Onde foi que a igreja errou? Diante do fato de que ela não cumpriu com o seu papel? Então, essa é uma pergunta que nós fazemos e deve ser feita e deve continuar sendo feita. Parece que talvez enquanto a igreja não parar para pensar, não parar para refletir sobre essa questão, o fracasso vai ser inevitável, porque não há jovens, não há crianças para herdarem essa cultura e as novas gerações herdarão outras culturas, culturas estranhas ao cristianismo. Então, pessoal, vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima. Até mais. Tchau. 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 Tchau.